Sabe que hoje eu vinha pra cá e fiquei imaginando como é que seria se eu, por exemplo, ganhasse na loteria. Fiquei pensando hoje, porque até alguns dias atrás estava todo mundo jogando na mega-sena. Eu fiquei pensando, se eu ganhasse na mega-sena, o que eu ia fazer? Claro que, certamente, eu faria doações, ajudaria minha família, eu compraria um carro, compraria uma moto, um barco, um helicóptero, um avião. Eu viajaria pelo mundo, compraria uma fazenda, uma casa na praia. Eu teria quase tudo. Só não teria a garantia de ser feliz. Porque, pelo que eu entendo, o dinheiro não compra alegria. Se comprasse, não existiria tanta gente com o bolso cheio e a vida vazia. O dinheiro também não compra união, não compra amizade e nem compra saúde. E por mais que ele mude a sua classe social, ele não compra o essencial, porque não compra o amor. O dinheiro compra tudo o que tem preço, mas ele não compra o que tem valor. Não existem, por exemplo, amores reais para vender na praça. O amor é gratuito. Para mim, minha gente, a chave da vida, o segredo da felicidade, um dos vários segredos da felicidade, um deles é você diferenciar preço de valor. Eu vou provar para você que preço só presta se for para complementares. Imagina só você cheio de dinheiro, mas sem ter um parceiro para viajar. E durante a viagem, você não tem ninguém para se lembrar. Você não pode trazer um presente para ninguém na hora que você voltar, porque você é uma pessoa rica, mas solitária. Imagine você milionário com uma coleção de carros na garagem da sua mansão, mas sem ter saúde para dirigir e dar uma volta no seu quarteirão. E eu conheço muitos assim, tem um determinado empresário muito rico aí do Brasil, eu conheço. Ele é dono de tudo que você possa imaginar. Tem um helicóptero lindo, maravilhoso, daquele dos mais caros. Todo dia, ele passa em cima da minha casa. Desce. Quando o helicóptero desce lá no pátio da empresa, vem dois enfermeiros com a cadeira de rodas. Pega ele no colo, sai do helicóptero e vai para a cadeira de rodas. Com uma sonda, que se chama no nariz, com uma sonda, uma mangueirinha. E vive só a poder de sopinha. E a sonda dele é chique, viu? É uma sonda assim, ele sente a fome, ele aperta um botãozinho aí, a sonda injeta um caldinho lá dentro para ele. Olha que chique essa sonda. Eu não quero para mim de presente. Não quero. Mas nem se vier junto com o helicóptero. Não quero. O dinheiro compra o crucifixo, mas não compra a fé. Já estou cansado de falar para vocês aqui, compra a casa, mas não compra o lar. Compra a cama, mas não compra o sono. É. O dinheiro até compra uma companhia. Mas essa companhia aí vai te deixar assim que o seu dinheiro acabar. Eu fico besta com esses velhos bobão. Tem uns velhos babão. É. E umas velhas babonas também. É. Está chique e está com um garotão do lado. Aí depois dos oitenta, eu arrumei uma paixão. Interessante que o namorado tem vinte e cinco anos. Como é que pode? E os velhos babão também. Troca uma de sessenta por duas de trinta. Achando que está todo mundo amando. Acabou o dinheiro, acaba o amor. O que tem preço, quando você se vai e desvaloriza. Já o que tem valor se eterniza. E quem fica, aprecia. Eu quero te fazer uma pergunta. Por quanto você venderia a sua honestidade? A sua fidelidade? A sua lealdade? A sua reputação? Será que seria mais ou menos um milhão o preço da sua família? Por quanto você venderia a sua saúde? E os seus amigos? Está vendo só o que você tem consigo? Toda essa riqueza. Por isso eu quero começar o programa de hoje. Dizendo para você o seguinte. Bota o sorriso no rosto. Vai aproveitar. Aproveita a vida. Aproveita os valores. Não os preços. Porque esta riqueza tem prazo de validade. E o tempo não deixa de passar. Reúna a sua fortuna. Antes dela descompletar. Não importa o lugar. Nem o momento, nem a ocasião. Seja no Natal, no Réveillon, no seu aniversário. Você é um homem milionário. Você é um homem milionário. Uma mulher milionária. Se você tem todos esses valores. E não os preços. Então saiba valorizar. Eu não estou pedindo para você parar, não. Claro, você tem que buscar sempre melhorar. Prosperar. Se realizar. Você tem que correr em busca dos seus sonhos. Independente do tropeço. Mas sempre lembrando. Que dinheiro é complemento. E o que tem valor, não tem preço. Coloque a mão no seu coração. Curve a tua cabeça um minutinho. E eu quero rezar por você agora. Quero orar por você. Aqui juntinho dos pés de Nossa Senhora. Pedindo ao Senhor. Que Ele venha te abençoar nesta noite. Que Ele abençoe esta água. Que eu vou abençoar agora. Também a água que está aí. Na frente da sua televisão. E você preparou para receber esta bênção hoje. Especial. Que Nossa Senhora Aparecida. Cubra com teu manto sagrado. Cada um de vocês. Queridos e queridas. E nunca se esqueça. Que o homem decepciona. Jesus Cristo jamais. Vale a pena ser de Jesus Cristo. Vale a pena ser um abençoado. E uma abençoada de Jesus Cristo. A bênção não tem preço. Porque não se paga nada a Deus pela bênção. Mas ela tem um valor. Um valor muito alto. Um valor que não tem preço. É esta bênção de Deus. Que eu dirijo a você nesta noite de hoje. Pedindo ao Senhor que tire você da depressão, da angústia, do sofrimento. Da tristeza, do aborrecimento, da angústia. Sim Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do teu nome e do teu sangue. Eu te peço, Senhor, nesta noite de hoje. No início deste programa. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a vida deste teu filho e desta tua filha. Livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo. De toda a doença do corpo e da água. Desça sobre esta água. E sobre todas as pessoas que estão nos assistindo. Sobre a sua vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Palmas para Jesus Cristo.